A análise de hoje é muito importante, aconselho você assistir até o final se você está interessado e é sério sobre o Bitcoin, que está aqui agora na casa dos 21.500 dólares, a gente chegou a bater hoje na região dos 21.800, a gente vai passar em diversos tempos gráficos aqui e dar uma olhada, inclusive olhando aqui mais longo prazo, eu tenho um recado importante para dar para todo mundo que está nesse mercado, principalmente os novatos que estão participando do primeiro ciclo, vamos falar também sobre a SP500, falar também sobre o index do dólar, os indicadores de sentimento, o pool de liquidação da Highblock, que é onde está, regiões que o Bitcoin pode ser manipulado para buscar stop liquidação da galera e comentar para vocês sobre a expectativa para a fala do Jerome Powell na sexta-feira, eu acho que vai ser algo importantíssimo, vai ter muita volatilidade nesse dia e a gente tem que ficar atento. Então vamos dar uma olhada aqui pessoal, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, acompanha mais tempo, deixa aquele like para eu apoiar, já ajuda muito aí mesmo, muito obrigado. Se inscreva no canal se você não está inscrito para acompanhar as análises e participe também do grupo do Telegram, tem link aqui abaixo na descrição, incluindo aí meu canal de alertas que eu boto tudo que é importante e relacionado ao Bitcoin, galera. Então vamos lá, a Bitcoin continua dentro desse canalzinho aqui, que faz parte dessa bandeira de baixa, galera. Então a gente tinha esse outro canal que eu comentei para vocês aí, que eu estava acompanhando há mais tempo, que é esse canalzinho aqui, branco, galera, que está aqui na tela piscando aí, a tela aqui agora. Então a gente fez esse rompimento para baixo, segurando aqui agora nessa outra LTA aqui, nessa LTA roxa que está dentro de um canalzinho também, a gente pode considerar. Então para mim é que agora essa região vai ser bem importante, galera. Mas falando para vocês aqui, especulando um pouco, isso aqui não estou querendo adivinhar futuro nem nada, mas na minha opinião, galera, a gente está muito próximo do fundo para o Bitcoin. A gente poderia fazer um fundo duplo nessa região, acho que é bem possível de acontecer. Eu estou apostando praticamente mais 50% da minha banca aqui nessa região que o Bitcoin vai buscar um fundo. Obviamente vou ter mais dinheiro caso a gente perca esse fundo, mas estou fazendo compras nessas regiões aqui e vou comprar mais aqui esse Bitcoin, buscar em região de 19, 18 mil dólares aqui, porque a gente poderia acabar fazendo esse fundo aqui nessa região. Então é algo que a gente tem que ficar de olho, a gente não sabe, ninguém vai saber quando o fundo do Bitcoin chegar. O único que conseguiu achar esse fundo local foi o professor de gara, que mostrou para a gente há bastante tempo que o Bitcoin podia buscar essa região de 17.600. Realmente o único que eu vi falando, de todas as listas que estão falando sobre o Bitcoin, analisando, o único cara que falou sobre o preço exato que o Bitcoin buscou para um local foi o professor de gara. Então deixa aí o seu parabéns, professor de gara, que por enquanto está certíssimo, muito bom. Mas a gente pode fazer um fundo duplo, esse fundo pode ser, inclusive aqui acima, a gente pode estar aqui agora buscando isso aqui para voltar a subir. Então a gente pode fazer aqui sim uma onda 3 aqui, na verdade. Então isso aqui é impossível também, tudo é possível. Então aqui é onda 1 e começar aqui uma onda 3 e o Bitcoin disparar. Então por isso a gente tem que começar a fazer as nossas exposições aqui. Mas eu vou comentar para vocês sobre a minha expectativa aqui, olhando mais o curto prazo. Eu acho que ninguém vai conseguir adivinhar de fato esse fundo e tem que se expondo aos pouquinhos. Quanto mais o preço cair aqui agora, eu vou estar me expondo aí. Até essa região dos R$18.000, R$17.000, vou estar praticamente com 50% da minha banca ou mais já em exposição no Bitcoin, galera. E o resto aí só se realmente vier um desastre aqui a gente buscar esse alvo dessa bandeira. A gente sabe que a gente tem esse alvozinho aqui, dessa maneirinha que pode dar aí na casa dos R$12.000. Aqui o Bitcoin rompendo isso aqui, a gente pode buscar essa região dos R$11.800 aqui, pessoal. Eu só tinha mostrado para vocês a última vez, um pouco mais de exatidão. A gente pode buscar essas zonas dos R$12.000 aí, tá? Então caso isso acontecer, tem que ter caixa para comprar mais abaixo. Só que o problema é o seguinte, galera. Qual que é o problema que eu vejo aí, inclusive no Telegram, eu vejo acompanhando algumas pessoas falando, enfim. Que tem muita gente querendo adivinhar o fundo do Bitcoin, tá? Esse que é o ponto aqui principal que eu quero começar a dar esse recado para vocês nesse vídeo aí. Galera, você não vai adivinhar o fundo do Bitcoin, tá? Quando o fundo do Bitcoin passar e você não tiver uma exposição, com certeza o trem vai ir e você vai ficar esperando haver navios, tá? Então tome cuidado aí, tá? Minha recomendação aí, obviamente não gosto da recomendação financeira de investimentos, né? Mas todo mundo que está acompanhando o canal, que tem uma certa exposição ou está interessado em comprar Bitcoin, né? Entende aí sobre os fundamentos do Bitcoin. Então, para mim aqui agora é uma região que a gente tem que ir se expondo aos pouquinhos aí, com certeza já há tempo, na verdade, né? Eu fiz compras aqui nessa região, acabei liquidando essas vendas aí na região dos 25, 24 aí também, né, pessoal? Porque eu tive que botar um pouco de lucro aí no bolso, né? Acabei fazendo um trade um pouco ruim nessa região dos 27 aí. Quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe disso, né? Então eu tive que compensar um pouco nessa região, mas aqui agora estou voltando a me expor aí, tá? E se o Bitcoin buscar essa região dos 17 de novo aqui, eu vou estar me expondo mais, independente que aconteça, olhando mais aí o longo prazo aí, tá, galera? Eu acho que vai ser uma região muito interessante. O Bitcoin está no mesmo preço que ele estava há 5 anos atrás. Se isso não é bullish para você, eu não sei mais o que vai ser bullish, tá? Não dá para querer, né? Esse é o principal recado, né? E voltando aqui, olhando o Bitcoin mais longo prazo, a gente teve aqui o sinal de compra do Hash Ribbons, tá? Aqui no semanal que ainda não apitou. Mas esse sinal de compra aqui, tá, galera? O que é importante vocês ficarem aqui atentos, muito atentos aqui, que esse sinal de compra não quer dizer que ele vai acertar exatamente o fundo. Já falei para vocês em outro vídeo sobre isso. Inclusive a gente tem aqui, né, ele acaba fazendo uma armadilha depois desse sinal de compra aqui em algumas vezes. A gente teve aqui em julho sobre isso, né? O Bitcoin, ele fez, ele teve o sinal de compra e ele ainda fez um fundo mais baixo aqui antes de continuar essa subida, né? Isso aconteceu em várias vezes aqui, ó. Inclusive durante o Bear Market aqui de 2000 e aqui nessa região aqui de 2019, a gente acabou tendo um sinal de compra aqui também, né? Que veio, ó, nessa região aqui e fez sinal de compra. O Bitcoin ainda foi mais abaixo aqui antes de começar a subir, tá, galera? Então, aqui também a gente pode considerar que o Bitcoin fez um fundo duplo, quase fundo duplo aqui nessa próxima região também, tá? Então, para mim, algo parecido pode acontecer aí para o Bitcoin nessa fase que a gente está. Então, esse sinal aqui é bem interessante, tá, para a gente se expor ao longo prazo, tá? De novo, galera, tome cuidado. Muita gente quer comprar o Bitcoin só quando buscar lá os 10 mil dólares, só quando o Bitcoin buscar os 13 mil dólares que eu vou comprar. Cara, boa sorte, né? Eu acho que é um trade muito arriscado, tá? É um trade bem arriscado, né? Mas desejo muita sorte se isso acontecer e você conseguir comprar Bitcoin lá nos 10 mil dólares, comprar todo o seu capital nos 10 mil dólares ou comprar, né, tudo nos 13 mil dólares. Cara, incrível o seu, né, o seu feito aí, tá? Mas é algo assim, a probabilidade de isso acontecer eu acho muito baixo, tome bastante cuidado aí, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o tempos gráficos aqui do Bitcoin. Menores aqui, tá, galera? Vamos comentar para vocês que eu estou de olho aqui agora, tá? Então, a gente está nessa bandeirinha, nessa bandeira aqui agora, tá? Essa região aqui, a região dos 20 mil e 600 dólares aqui importante da gente segurar. Mas pode ter uma armadilhazinha, vou comentar para vocês sobre os pools aqui de liquidação da Highblock, tá? Fiquem atentos sobre isso. Vou comentar para vocês também o que pode impactar aqui a SP500, tá? Daqui a pouco eu vou olhar a SP500 também com vocês. Então, vamos baixar o tempo gráfico aqui, vamos para uma hora aqui para poder ver mais detalhes que está acontecendo. A gente está dentro desse canalzinho de alta aqui, tá? A gente teve esse rompimento desse triângulozinho para cima. E quando a gente rompeu aqui, galera, olha só. Aqui nessa região, o Bitcoin bateu na região dos quase 21 mil e 900. Eu comentei para vocês que é uma região que ele vai estar com dificuldade de romper aqui nessa faixa aqui, tá, galera? Mas a gente estava aqui interessante aqui com divergências nessa região aqui do Bitcoin, nessa faixa aqui que ele estava na região dos 21 mil e 200. Ele já estava com divergências bullish ali na SP500, inclusive, tá, pessoal? Essa aqui é uma região interessante. Inclusive, ele segurou aqui na região de meia ou oito. Então, aqui eu estava bem interessado aqui em fazer exposições do Bitcoin e agora ele buscou, ele fez essa subida com bastante liquidação de shorts aqui, bastante compra-mercado, como vocês podem ver aqui no TRDR. Aqui a gente teve muita liquidação, teve praticamente 6 milhões de liquidação aqui, mais de 350 milhões de compra-mercado. Então, foi lá, jogou o preço para estopar e liquidar esses shorts aqui. Como vocês viram aqui anteriormente também nessa região, quando o preço bateu aqui, a gente teve muita liquidação de longs. Então, a gente liquidou aqui embaixo os longs nessa zona. Agora aqui, o Bitcoin foi lá liquidar esses shorts, né, galera? E não conseguiu manter um suporte nessa linha aqui agora. Esse é um probleminha que a gente está tendo aqui agora no curto prazo, tá, galera? Então, o que eu estou fazendo aqui agora, que eu comentei para vocês na última análise, é o seguinte, galera, tá? Eu estou fazendo exposições Bitcoin a longo prazo, compras aqui nessas regiões, tá? E mercado futuros, eu estou aqui me posicionando em regiões de short, que eu já comentei para vocês sobre isso, tá? Para eu poder fazer até um hedgezinho, um hedge dessas compras que eu estou fazendo. Então, se o Bitcoin começar a perder essas regiões aqui, eu vou estar no short, tá? E se eu for estopado aí, né, caso o Bitcoin venha aqui me estopar aqui nessas regiões acima dos 23 mil dólares aqui, ó, eu vou estar ainda tranquilo, porque eu fiz boas compras aí, tá? Então, eu estou numa situação aí, de certa forma, confortável. De qualquer forma, essas compras para o Bitcoin aqui são de longo prazo, tá? Não estou muito importando aqui e comprei sem stop mesmo aqui, tá, galera, nessa região. Mas, de novo, não é aquela exposição gigante aí, tá? Tem muito caixa, caso o Bitcoin vai comprar mais aqui abaixo, tá? Só lembrando para vocês que essas compras aqui, essas operações aí de futuros que eu estou fazendo de hedge aqui, tá? Eu estou fazendo aqui na Prime SBT, tá, pessoal? Então, quem tem experiência no mercado futuros aí, não esqueça de aproveitar a promoção da Prime SBT, vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado, você pode criar essa conta muito rápido aí, tá? E ganhar até 7 mil dólares, né? 7% do seu depósito aí, margem adicional aí na corretora para você abrir operações. Você pode abrir diversas operações em SP500, Bitcoin, Litecoin, que você quiser operar, a Prime SBT tem, tá? Então, só para quem tem experiência no mercado futuros, muito importante mesmo, qualquer dificuldade que você tiver aí também, pode entrar em contato aqui comigo pessoalmente aí pelo Telegram. Pode mandar mensagem para mim que eu estou ajudando aí o pessoal que tem dúvidas sobre a corretora ou então está com dificuldade de pegar os bônus aí, beleza? Então, galera, hedgezinho aqui para o Bitcoin aqui agora nesse momento. Acho que tem grande chance da gente sim buscar regiões mais abaixo aqui para o Bitcoin, mas para mim é uma zona que eu estou interessado em fazer compras aí, tá? Porque, olha só, vamos olhar aqui o Bitcoin aqui, olhando o Bitcoin mais aqui nesse médio prazo aqui, a gente pode ver que o Bitcoin aqui, se a gente puxar desse fundo aqui, esse topo, a gente está numa região aqui, próximo da região de 68, galera. Aqui a região de 68 está nessa região dos 20.500 dólares, desse fundo até o topo. Então, para mim, isso mostra aqui que a gente pode, sim, nessa região fazer, inclusive aqui por que não fazer aí uma, essa onda 3 aí para o Bitcoin, tá? Então, é bem possível, tá? Então, não quero, não quero não estar exposto o Bitcoin a isso aqui acontecer, né? E, mas aqui no curto prazo, galera, tem risco forte do Bitcoin aí acabar rompendo essas regiões aqui, perdendo os 20.500 dólares, né? Vou comentar aqui para vocês por quê. E estou com ordens aqui abaixo nessas regiões, conforme eu já falei, tá? Então, é basicamente minha estratégia que é agora no curto prazo, tá, galera? Vai ser uma semana bem volátil, bem perigosa. Tomem cuidado com a alavancagem, tá, pessoal? Se vocês nem alavancariam, quem quiser trabalhar com o mercado futuro nesse momento, eu conseguiria trabalhar aí, cara, no máximo duas vezes a alavancagem, tá? Tomem bastante cuidado aí porque vai ser uma semana extremamente volátil, a gente pode ter também armadilhas aí, tá? Então, short head head nessa região, tá? E compras aí olhando mais o longo prazo aí, tá? O longo prazo dessa região do Bitcoin, com caixa mais abaixo para comprar mais aqui, caso o preço venha pegar, tá? Então, por que eu acho que o Bitcoin tem risco grande de perder essa região aqui, tá, galera? O que está acontecendo? O que eu estou achando aqui? Primeiro, a gente tem aqui esse canal, que é uma bandeirinha de baixo, ó. Então, a gente tem uma bandeira de baixo aqui para o Bitcoin, sem dúvidas nenhuma, né? Então, essa bandeira aqui, ó, a gente pode puxar essa região. Então, se a gente romper isso aqui para baixo, a gente pode buscar aí, né, o alvo aqui, por exemplo, essa faixa de novo aqui, próxima aí dos 18 mil, 19 mil dólares, tá, galera? Então, eu já comentei para vocês que, daí no caso aqui, a gente tem que olhar o price action aqui, que seria essa região de 19 mil aqui, 19.400, enfim, para baixo, até aqui a região de 17 mil, tá? Por que que tem esse risco aqui, né, galera? Aqui, ó, mostrei para vocês sobre o high block, tá? Comentei para vocês sobre isso aqui. Olhando aqui a Binance 12 horas, a gente pode ver que tem muito aqui pux de liquidação sendo formado abaixo. Aliás, esse indicador aqui que é fenomenal, tá, pessoal, para fazer scalp, eu já comentei para vocês sobre isso. Ferramenta incrível aqui, a gente pode ver que tem... A gente forma pux de liquidação acima, o Bitcoin vai lá buscar essa região, tá? Então, enfim, então aqui agora a gente tem até a região dos 21 mil, ó, 21.100, temos aqui hitmap aqui de liquidações nessas regiões, tá? Então, eu acho que é interessante, sim, aí ficar atento, tá? Só que se a gente buscar essa faixa aqui, a gente vai estar rompendo essa bandeirinha também para cima, né? Então, tem que tomar cuidado aqui, tá, galera? Mas a gente poderia, sim, voltar, dar uma bliscada acima aqui agora, o Bitcoin buscar essa pux de liquidação. Então, eu estou interessado em botar posições de short nessas zonas aqui que a gente tem, essas liquidações aqui na Binance, tá? Mas a gente pode ver abaixo, dando um zoom aqui mais abaixo aqui agora, a gente tem bastante pux de liquidação nessa zona aqui dos 21 mil dólares, né? E para baixo aqui, a região dos 21.600. E também aqui, pessoal, voltando aqui de novo na ferramenta, vou fazer um update aqui também, porque eu deixei essa ferramenta faz uns 30 minutos aqui ligado. A última vez que eu puxei, a gente formou bastante pux aqui nessa região dos 17.000, 17.300, enfim, tá? Então, o Bitcoin pode fazer armadilha caso esses pequenos aí nos desapontar e perder a região dos 4.100 pontos, tá? Então, tem que tomar cuidado e ter caixa para comprar mais abaixo aí, tá? Então, por isso que eu estou nesse short de hedge aí para o Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer, né? E me expondo fazendo compras aí à medida que o preço vai corrigindo aqui, tá, galera? Então, é basicamente isso aqui, a gente pode ver aqui, ó, nessa região dos 20.900, 21.000 dólares, tem bastante interesse para o preço buscar essa região, tá? Nos 7 dias aqui na Binance, vamos passar os 7 dias aqui para fazer um update também, porque de novo abrir isso aqui faz uma hora, né? E como ele atualiza no tempo real, tem que ficar sempre executando aí, né, esse run aqui. E a gente pode ver que essa zona aqui, ó, a região dos 20.600, aqui vou dar um zoom também aqui nessa região. Ó, 21.600, aqui de novo, o Bitcoin pode fazer armadilha aqui, querer bliscar essa região de novo, tá, para pegar essa liquidez. Então, para mim aqui agora no curto prazo a coisa está um pouquinho mais bearish, olhando esses pools de liquidação aqui agora nos 7 dias. E também aqui no mês, né, galera, só mostrar para vocês também aqui, ó, aqui no mês a gente tem também essa zona aqui dos 19.400, tem bastante hitmap aí de liquidações nessa faixa de preço, tá? Então, estou nesse short para fazer esse hedge, para ver se vier aqui, eu vou usar esses ganhos aí desse short para poder acumular mais Bitcoin, tá? E acumulando mais Bitcoin, essa é a minha estratégia aqui agora, olhando o curto prazo, tá, galera? Então, eu acho que é basicamente isso, tá? Eu estou postando shorts aí, conforme eu falei para vocês no último vídeo, não mudei muito, tá? Mas comprando, fazendo compras para o Bitcoin, que está mostrando aí, está segurando muito bem nessa região, na verdade, dos 21.000 aqui, tá? Mas, galera, tem que tomar cuidado porque a SP500 pode surpreender aí, sobre isso que eu quero falar aqui agora no resto aí do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo até agora, não esquece de deixar aquele like para apoiar, tá? Bem importante mesmo, ajuda bastante aqui o canal, beleza? Então, vamos falar sobre a SP500, o índice do dólar. A SP500, eu estava ficando bullish aqui com a SP500, tá, galera? Mas tem algo que está me preocupando sobre essa fala do FED na sexta-feira, esse é o ponto todo, né? O motivo principal aqui, a gente está vendo o índice do dólar aqui no semanal fazendo divergências no RSI, tá, galera? Eu já comentei para vocês sobre isso, né? Divergência no semanal aqui para o RSI, para mim, isso aqui é bem interessante, tá? Mostra que a gente pode estar chegando próximo aí de um topinho para o RSI também. Desculpa, para o índice do dólar. Então, a gente pode sim estar muito próximo aí do índice do dólar começar a dar uma derrapada. Olhando mais aqui o longo prazo também, a gente tem aqui, até mesmo semanal aqui, no mensal, desculpa, no mensal a gente tem divergência aqui, tá, interessante, a gente está fazendo topos ascendentes aqui, e agora aqui fazendo topos descendentes aqui também nessa região. Então, perigoso aqui, tá, perigoso para quem está muito bearish aí com os mercados, tá? Tem que tomar cuidado aqui com o índice do dólar, que pode começar a reverter. Então, isso está mexendo bullish com a SP500, tá? Mas, obviamente, é só um indicador que a gente tem que ficar de olho. Para a SP500, galera, o que aconteceu aqui, tá? Então, a gente acabou muito próximo de buscar, vou dar um CTRL Z aqui, a gente acabou buscando muito próximo dessa região de 3.2 aqui, tá? Não chegou a bater aqui na região dos 4.100 pontos que eu comentei para vocês, que era a minha expectativa. Mas, quando estava lá em cima, eu falei para vocês, é bem provável da SP500 buscar essa região dos 4.100 pontos. A gente tinha gaps também aqui formados, né, que eu comentei para vocês, que a gente acabou fechando aqui, vamos olhar a SPX. A gente tem gaps aqui formados, tinha gaps formados aqui, a gente acabou fechando esses gaps, né, todos os gaps fechados aqui, os mais importantes, e deixamos gaps aqui agora acima, tá, galera? Então, tem liquidez acima também para a SP500, isso é interessante, tá? Mas, também, temos bastante gap aqui abaixo também, tá? Mas, no curto prazo aqui, mais... no curto prazo, esses gaps aqui para cima são até um pouco mais importantes, né? Então, são pontos de liquidez que a gente tem que ficar atento aqui para a SP500, tá, galera? Então, assim, em relação aos SP500 que eu tenho para vocês aqui, para mim, para eu ficar bullish com a SP500, eu gostaria de ver a SP500 aqui acima da região dos 4.200 pontos, tá? Acima dos topos aqui agora, a gente está numa região importantíssima de suporte aqui agora, né, no VPDR, inclusive, olhando aqui mais... vamos olhar o diário aqui, ó. A gente pode ver que essa região aqui agora, onde a SP500 está, é onde tem mais volume aqui de negociação nessa zona, tá, galera? Então, se a gente perder isso aqui, vai ficar bem complicado se perder os 4.100 pontos, tá? A gente pode retestar as regiões menos abaixo, tá? Então, aqui vai ser um pouquinho complicado. E o que está me deixando preocupado, realmente, galera, é sobre a fala aí do John Powell na sexta-feira. É sobre isso que eu quero fechar o vídeo de hoje aqui para vocês. É que eu estou achando que ele vai ser mais rockish aí na sexta-feira, tá, pessoal? A fala, né? Vamos acompanhar o que ele vai falar aí. Inclusive, o mercado aqui já está, né, está mudando bastante aqui pelo que eu vi aqui. O mercado está acreditando... Aqui tem, inclusive, o CME Group aqui falando que eles estão aqui, ó, 60... Quase 61% de chance aqui, tá, de acreditar que o Fed vai buscar, né, 75% aí... 75 basis point aí, né, para próximo aumento de taxa de juros aí em setembro. Tá, então isso aí é um problema, né, mas caso o... Na minha opinião, caso o John Powell seja um pouquinho... Seja mais dovish aí, né, pegar mais leve na sexta-feira, né, não pegar tão pesado, a gente pode ver aí as pequenos surpreendendo, tá, pessoal? Então, como depende aí de coisas que a gente não tem como controlar, a gente tem que fazer nessas exposições que eu comentei para você, tá? Não dá para querer adivinhar fundo, enfim, tá? Então, são coisas que a gente não tem como controlar, infelizmente, ou felizmente, né? Então, a gente tem que começar a fazer exposições aí nessas oportunidades que o Bitcoin está dando, tá? Na minha opinião, é isso. Mas, para mim, galera, aqui a coisa está preocupante aí, porque esse aumento aí de 75, né... Pode ser que o mercado comece aí a já precificar, né, e talvez esteja já precificando com essa correção que a gente está tendo. Inclusive, a gente está tendo aqui, ó, esse indicador que mostra aqui a expectativa de inflação aumentando, né? Então, a expectativa de inflação aqui é aumentar. Esse aqui é um indicador que a gente pode usar aqui também, tá? Chama RINF aqui, tá? Algo interessante que eu vou adicionar aqui para mim, para acompanhar sempre. Isso aqui mostra que é um problema, tá? Mostra que o Fed pode pegar um pouquinho pesado, mas também temos aí entrando um cenário de recessão mesmo aí, tá? Com a economia dando uma desacelerada um pouco. Isso aí é um problema também, tá? Que dificulta aí o Fed também a ficar pegando muito pesado aí na taxa de juros, né, galera? E também o petróleo aqui, ó, só o petróleo acabou rompendo essa LTA. Eu comentei para vocês no Telegram sobre isso. Isso também é um problema aí que fica, deixa os mercados mais bearish. A gente está buscando aqui fazer um fundo duplo aqui para o petróleo, tá, galera? Então, nessa região aqui, ó, fazendo um fundinho duplo para o petróleo nessa região, se a gente conseguir ficar acima aqui dos 95 dólares aqui por barril de petróleo, a coisa pode ficar interessante, interessante não, né? Bearish, na verdade. Conseguir voltar a subir aqui, tá? E o dólar pode buscar, o petróleo pode buscar essas regiões de Fibonacci aqui, tá? E testar a região de 100 dólares por barril aí e pode isso deixar dramático, né? Esse é o motivo também que eu estou preocupado aí com a questão da inflação. Isso pode fazer o Fed aí pegar, continuar pegando pesado aí, né? E a expectativa deles é trabalhar contra a inflação, que realmente é uma coisa que é complicado lá para os Estados Unidos, né? Eles estão numa situação que eles nunca viram antes, né? A inflação tão alta aí e como o Fed se comprometeu a pagar esse incêndio da inflação aí, né? Acredito que eles podem aí pegar pesado com a taxa de juros ainda, mais uma vez, mas depois de setembro aí, de repente, o mercado já pacificando, a gente pode sim ter esse fundo formado para o Bitcoin aí, para os mercados e as coisas darem uma respirada, tá? No curto prazo, então, até dia 15 de setembro, né? Essa feira vai ser importante, mas dia 15 de setembro a gente vai ter a definição aí e depois disso, galera, na minha opinião, a gente vai poder ter um pouco mais claro se a gente vai buscar regiões aí... O mercado está pacificando, na verdade, já, né? E a gente vai ter um pouquinho mais clareza aí para onde a gente pode ir, tá? Então, acho que até lá, pessoal, vão devagar aí, tá? Na minha opinião, é uma região interessante de se expondo aí nesses ativos, principalmente o Bitcoin aí, e depois a gente vai poder ver como vai se desenrolar, tá? Então, pessoal, acho que basicamente o que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu acho que o Fed, na minha opinião, vai ser um pouquinho mais rock na sexta-feira, é o que eu estou esperando aí o John Powell falar, na verdade, né? E dia 15 a gente vai ter, então, essa reunião aí do FONC, que vai ser extremamente importante. Enquanto isso, o que eu estou fazendo aqui agora é olhando isso aí como oportunidade de acumular Bitcoin, né? Eu já falei para vocês sobre isso e é o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Qualquer novidade, aviso para vocês aí no Telegram, galera, sobre isso aí tudo. Deixa o like se você gostou aí do vídeo, espero que não tenha esquecido de nada. Caso esquecer, aviso para vocês no Telegram, com certeza, tá? E a gente se vê aí, com certeza, amanhã aí para mais uma análise, nem que seja pelo Solar, está corrido para mim aqui, mas eu vou me esforçar para fazer o update com vocês e também o vídeo sobre a Ethereum que eu estou devendo aí, tá? Está atrasado. Tá bom, galera? Então é isso, a gente se vê em breve. Um abraço! E aí 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 E aí